Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Baby Alive e Manu, porque nós viemos mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Conta pros amiguinhos, filho, o que a gente veio mostrar hoje? Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje nós viemos aqui pra mostrar o meu material de escolar. Isso mesmo amiguinhos, as aulas já começaram e a mamãe comprou o meu material de escolar. Eu estava muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Tem tanta coisa linda, não é mamãe? Tem sim, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então se vocês já gostam de vídeo de material escolar, já deixa um like aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal pra não perder nadinha. E não deixe de acompanhar a gente lá no nosso Instagram, assim vocês podem comentar em todas as nossas postagens. Aproveita e comenta lá se as aulas de vocês já começaram. Então vamos mostrar seu material, filha? Vamos, eu estou doida pra mostrar pra eles. Então vamos lá. Como vocês podem ver, tem um monte de coisa. Tem kits, tem uma mochilinha aqui que vem cheio de coisinhas, tem a maletinha de artes. Então tem muita coisa legal. Então eu vou começar mostrando os materiais que estão soltos aqui e depois eu vou mostrar o que está dentro das embalagens, que estão nos kitzinhos. Então eu vou começar mostrando os cadernos da Manu. Os cadernos dela são assim, olha, são cadernos de borboletinha. Deixa eu ver se vai focar, eles são bem clarinhos. Então não dá pra ver muito bem, porque é tipo marca d'água, né? É uma cor bem clarinha. Olha aqui dentro como que é. Todo decoradinho. Se você quiser fazer caderninhos de borboleta, nesse tema de borboleta pra sua Baby Alive, aqui no canal, na nossa playlist de DIY, tem vídeo ensinando. Então é só você imprimir e fica muito fofo. Olha que graça. Então são três cadernos personalizados. Aí tem também uma agendinha personalizada, uma agenda escolar. Também toda decoradinha por dentro. E vem um marca página. Olha só que legal. Que aí você pode marcar a página na agenda ou no caderno. Aí você que escolhe. Olha que legal. Muito fofinho, né? Tem também os livrinhos. Eu ainda não comprei todos os livros, porque a professora ainda vai mandar a listagem completa. Por enquanto eu já comprei o livrinho de matemática, de artes e de português. Olha só que legal. E aqui no canal também eu ensinei a fazer livrinhos com vários temas, várias capinhas diferentes. Então é só você ir lá na nossa playlist de DIY e escolher o que mais você gostar, né? E imprimir para fazer para a sua Baby Alive também. Agora estamos nas voltas às aulas. Não pode deixar a sua Baby Alive de fora, hein? Aí nós temos também aquelas folhinhas com pauta para fazer trabalhinhos. Aí tem a pastinha para organizar os trabalhos. Olha, as folhinhas podem até ficar aqui dentro. E temos também folhinhas coloridas. Tem azul, tem laranja, tem amarelo. Então a gente já deixa tudo aqui dentro para a aula de artes. Então usa muito papel, né? Para fazer os trabalhinhos. Então essas pastinhas assim são legais para poder organizar. E também já tem vídeo ensinando a fazer pastinha desse jeito aqui. Aí comprei um bloquinho de desenho para as aulas de arte. Olha, as folhas são todas em branco. Para ela poder usar a criatividade e desenhar à vontade. Temos um grampeador. Amiguinhos, esse grampeador aqui funciona de verdade. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha, aqui tem até grampo mesmo. Coisa mais fofa. Olha isso. É muito bonitinho, olha. Ah, eu estou apaixonada. Aí tem um vidro de cola. Temos tinta. Para ela usar nas aulas de arte. Esse aqui é tinta guache, para usar em vários trabalhinhos. Lápis. Um lápis com borracha. Uma borrachinha. Borracha sempre precisa comprar mais no meio do ano, né? Não tem jeito. Aí aqui tem um apontador. Uma caneta. Olha que caneta mais fofa. Ela é toda de coraçãozinho. Olha isso. E temos essa caneta aqui também, muito fofinha. Com pompomzinho na ponta. Tem uma tampinha aqui, olha. Olha que coisa mais linda. Uma graça, né? É holográfico um desenhozinho que tem aqui em cima. Um recortezinho. Agora que eu já mostrei para vocês os materiais que estavam soltos, vamos começar pelos kits. Vou pegar primeiro esse kitzinho aqui de artes. Coloquei mais aqui para perto para vocês poderem ver melhor. Então deixa eu abrir aqui, olha. É uma maletinha. Tem alcinha aqui para poder levar. Ela fecha aqui na frente. Olha, muito bonitinha. Cabe muita coisa. E aqui tem várias coisinhas para ela usar nas aulas de arte. Tem glitter. Esse aqui é um rosa bem escuro. Tem pompons. Deixa eu ver o que mais tem. Glitter dourado. Tem esses confetezinhos aqui, olha. Em formato de coração. Aí nós temos... Aí nós temos... Deixa eu ver o que que é isso aqui. É um thinner, que é para diluir a tinta. Ela vai usar tinta óleo, então precisa diluir. Isso aqui é um limpador de pincéis. Você bota esse produtinho assim num potinho e lava os seus pincéis. Aí aqui nós temos tinta roxa. Deixa eu ver aqui o que mais. Tinta verde. Tinta verde. Tinta azul. E uma tinta rosa. Tem mais tinta? Tem. Tem aqui, ó. Tinta amarela. Aí temos aqui uma paletinha também com várias cores de tinta, para ela poder pintar. Deixa eu ver o que que é isso aqui que está solto. Ah, ó. Temos desenhos, para poder colorir. Pode ser com tinta ou com lápis de cor. Temos esse pincel aqui, ó. Os espelhinhos compridos. Aqui dentro não tem mais nada. Deixa eu até colocar já essas coisas aqui para dentro. E aí aqui nós temos, ó, vários pincéis também. Deixa eu botar aqui, para vocês verem. Olha, é um porta-pincel com vários pincéis. Vou até colocar esse aqui junto também. Olha lá. Aí é só enrolar direitinho. E amarrar, para ficarem todos organizados aqui dentro. Pronto. Agora é só botar tudo de volta aqui dentro. Olha lá. A maletinha dela de artes. Depois tem que colocar o bloco de desenho aqui dentro também. Agora vamos ver o que tem na mochila dela. Olha, a mochila dela é essa aqui. Olha que mochila mais fofa. Parece um ursinho, né? Com dois pomponzinhos aqui. A carinha dele. A mochila é branca, cheia de glitter. Olha, um glitter verde e lilás. Não sei se vocês estão conseguindo ver o brilho. Mas ela brilha muito. Acho que a câmera não consegue ver. Não consegue ver pela câmera. Será que dá para ver, gente? Não sei. Então vamos abrir para a gente ver. Tem essa alcinha aqui. Tem essa outra aqui para segurar. E vamos abrir para a gente ver o que tem dentro. Começar. Deixa eu tirar aqui primeiro. Um caderninho. Olha que lindo. Todo holográfico. Olha o caderninho. Dá para ver que brilha. Todo holográfico. Com coraçõezinhos na parte de trás. Olha. Três ursinhos. Muito lindo. Um caderninho para ela desenhar. Uma caneta. Olha que fofa. Toda de ursinho também. Será que ela escreve de verdade? Deixa eu ver aqui em mim. Ela escreve, olha. Muito fofa. Deixa eu ver o que mais que tem. Adesivos. Olha. Uma balinha. Um diamante. Um arco-íris. E um raio. Muito fofo. Deixa eu limpar aqui. Não vai sair não. Tem que lavar depois. Será que tem mais adesivos? Tem. Aqui é cartão postal. Olha. Um cartão postal de arco-íris. E outro de borracha. Bolo. Pizza. Olha. Aqui é para mandar para alguém. Já tem até com selo. Muito fofo. Ah, tem mais adesivo sim. Deixa eu ver aqui. Olha. Um adesivo de um bolinho e um copinho. Ah, não é um adesivo não. É selo. Dá para ver porque está picotadinho. Olha. É um selo para botar no cartão postal. Que legal. Aí tem esse bloquinho. Tipo post-it. Olha. Tem várias folhinhas para fazer anotações. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A alcinha que sempre vem, né? Se você quiser pendurar a mochilinha. E aqui tem dois clips de papel. Olha só. Um rosa e um lilás. Que bonitinho. Para prender os papeizinhos. Tem mais alguma coisa? Mais nada. E a bolsinha é muito fofa. A mochilinha dela. Que linda. E agora, por último, vamos abrir este kit aqui. Que é um kit enorme. Cheio de coisinhas. Eu vou abrir aqui a embalagem para mostrar para vocês. Esse aqui é um kit My Life. Que é um kit escolar. Está aqui. Skull Play Set. Então, ele é bem legal. Então, vamos lá. No kit da Manu, veio um caderno. Mais um caderninho, né? Olha só que caderninho mais fofo. Ele é todo de bolinha. E essas bolinhas douradinhas aqui, elas são em relevo. E tem um brilhinho. Olha atrás e na frente. E ele é todo pautado, ó. Para quem não sabe, pauta são essas linhas aqui, ó. Então, se o caderno for de pauta, ele tem linhas. As folhas também. Folhas com pauta. São folhas que tem linhas. Olha que lindinho que é. Então, ela tem vários caderninhos. Veio também um aparelhinho de durex. Com durex de verdade. Que bonitinho. Olha isso. É muita fofura, gente. Uma garrafinha para ela levar na lancheira. Olha que fofa. De botar um suquinho, uma aguinha. Bem legal. Veio um marca-texto amarelo. Para ela poder destacar as coisinhas no livro ou no caderno. Uma régua. Uma régua também amarelinha. Uma tesoura. Tesourinha sem ponta. Olha só que fofa. Ela é rosinha. Muito lindinha, né? Um estojo. Eu não tinha comprado estojo para ela porque eu sabia que vinha no kit. Olha que estojo lindo. Tem um arco-íris e dá para botar as coisinhas dela tudo aqui dentro. Sesourinha, dá para botar régua, os lápis, borracha, caneta, apontador. Olha que fofo. Vou botar tudo aqui dentro. Ele é bem grandão. Uma calculadora. Será que funciona de verdade? Ah, essa não funciona de verdade, não. Mas é muito bonitinha. Olha isso. Lindinha demais. Uma cartelinha de adesivos. Muitos adesivos legais. Olha só. Câmera, pizza, cacto, arco-íris. Muito fofinho. Patins. Um monte de adesivos para decorar o caderninho. Uma barrinha de cereal. De granola. Olha só. Serve para ela comer no lanchinho, né? E tem também aqui uma caixinha de giz de cera. Está até embalada. Deixa eu tirar aqui da embalagem. Tem que cortar aqui. Está com durex. Cortei aqui a embalagem. Vamos tirar. E aí agora é só a gente guardar esses giz de cera que vem aqui. A caixinha que bonitinha. Vem a caixinha. A gente abre aqui em cima. E é só colocar. Vamos colocar aqui. O azul. O verde. O rosa. E o laranja. A gente empurra tudo lá para baixo. E vamos fechar a nossa caixinha. Olha que fofa. Uma caixinha de giz de cera. E por último, o que é mais importante, que aqui a gente sempre está precisando, porque tem muita criança, que é um computador. Olha só. O notebook. Olha que legal. Muito legal. A gente agora está com vários notebooks, então não vai ter mais briga na hora de usar, porque tem bastante, então dá para elas dividirem entre elas e usarem. Cada uma usando um, fica bem legal. Então, essa aqui acho que foi a melhor coisa que veio no kit. E aí, Manu, o que é que você mais gostou do seu material escolar? Conta para a mamãe. Com certeza foi o computador, né, mamãe? A gente está sempre precisando. Mas eu também amei a minha mochila. Ela é muito linda. É muito fofinha mesmo, filha. Eu adorei esses pomponzinhos que ela tem. Esses pompons são um charme mesmo, mamãe. Eu adorei. Muito obrigada. De nada, filha. E vocês, amiguinhos? Me conta aí. O que é que vocês mais gostaram aqui do material escolar da Manu? Pode escolher qualquer coisa aqui e comenta lá no nosso Instagram. Vamos ficar esperando o seu comentário. Então, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal para não perder nadinha. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!